Oi, gente! Saudade de vocês, viu? Muito tempo que a gente não se fala por aqui. Bom, vou deixando aqui um ritual pra você descobrir nessa noite de São João, hoje, dia 23. Esse ritual é pra ser feito hoje, dia 23, do dia 23 pro dia 24. Você pega dois alfinetes, vê? Aqui estão dois alfinetes, ó. Pode ser com cabeça ou sem cabeça, tá? Você junta eles assim, com a mão, e coloca dentro de uma vasilha, uma vasilha com água mineral, tá? Tem que ser água mineral. Pode ser uma vasilha pequena, assim como essa, pode ser essa, que tá com a água já aqui, ó. Vem? E pode ser essa maiorzinha, assim. O tamanho é vocês que vão escolher. Aqui tem em casa, não precisa comprar. Agora, sabendo que essa vasilha tem que lavar com água e sal, antes de usá-la, tá bom? Mesmo que seja nova. Aí, coloca. Por que tem que lavar com água e sal? Porque a água e o sal, o sal é um neutralizador. O sal é um cristal neutralizador. Ele neutraliza as energias, tanto negativa como positiva. Então, por isso que a gente vai neutralizar as energias pra o que o nosso ritual saia puro. Tá? Coloca assim, ó. Coloca dois, tá vendo? Dois alfinetes aqui dentro da água. Joga assim. Então, você coloca aí e coloca em uma varanda, em uma janela, aonde dê a luz da lua. Certo? E no dia seguinte, antes do sol sair, bota o relógio pra despertar. Veja, vocês devem saber mais ou menos a hora que o sol sai na sua cidade. Então, antes do sol sair, vocês tiram e olham. Se os alfinetes estiverem assim, esse será seu marido pro resto da vida. Se os alfinetes saírem assim juntos, será seu marido pro resto da vida. Né? E se sai separado, esse não será seu marido e você não estará muito tempo com essa pessoa. Tá certo? Esse é um ritual pra você descobrir se o seu namorado, o seu amante, né? Porque o povo diz, ai, amante. É, é. Muita gente tem um caso com uma pessoa que o homem tá casado. Às vezes é uma relação que tá falida. E não se separaram porque um tem carinho pelo outro, tem atenção, né? Tem tudo isso na vida. Então, as pessoas, ai, não, tá fazendo coisa ensinando a tomar marido. Não, não tô ensinando a tomar nada. Essa é a realidade da vida e ninguém vai fechar os olhos pra realidade. Entendeu? Então, assim, ai, às vezes é um namorado, uma amante, um amigo que você tem uma relação. Às vezes com um amigo, gosta dele com um amigo e tudo. E no futuro termina os dois casando e dando certo. Já conheci tanta gente assim nesses casos. E, às vezes, é marido e mulher, vive junto, mas não estão casados e não sabem tudo. Então, de repente, você aqui vai descobrir se essa pessoa que está com você, tanto seu companheiro como sua companheira, serve pra homossexual, LGBT em total, tá bom? Hétero e LGBT. Então, não vamos dizer, ai, serve pra um, serve pra outro. Não. O que eu faço, eu sempre digo, serve pra todas as pessoas. É pro ser humano, tá bom? Então, aqui a gente vai descobrir se essa pessoa é realmente o que Deus mandou na nossa vida. Tá? Um feliz São João a todos. Porque hoje é um dia muito lindo, muito, muito especial. Tá bom?